E olha, mais 358 novos casos de dengue foram confirmados em Presidente Prudente, viu gente? Agora a cidade contabiliza 1.822 casos. Além disso, há mais de 6 mil notificações aguardando o resultado de exame. Olha, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, as zonas leste e norte da cidade são as com mais incidência de casos. O órgão pede a colaboração dos moradores para evitar deixar materiais e recipientes que possam servir de criadouros para o Aedes aegypti. Em Presidente Prudente, duas pessoas já morreram nesse ano vítimas da dengue.